Abertura 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 Deixando para o enteiro A bandeira de Oxalá Oxalá, Oxalá Oxalá, Oxalá Oxalá, Oxalá Oxalá, Oxalá Vem pela de nós, então não Oxalá, Oxalá Vem pela de nós, então Oxalá, Oxalá Oxalá, Oxalá Oxalá Oxalá, Oxalá Cala lá no mundo é grande, seus colegas salvarão Joga até amanhã, só E parê ação E parê ação E ação E chave com cora Carinha, não mora com barra 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 E lá nas matas, eu salvo ovo, Sarapa e Ansan, Sarapa e Chancô. E lá nas matas, eu salvo ovo, Sarapa e Ansan, Sarapa e Ansan. E lá nas matas, eu salvo ovo, Sarapa e Ansan, Sarapa e Ansan. E lá nas matas, eu salvo ovo, Sarapa e Ansan. E lá nas matas, eu salvo ovo, Sarapa e Ansan. E aí 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 Chacô, chacô, meu pai, a mão de mim na mão Chacô, meu pai, a mão de mim na mão de pó Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos